E aí, tudo bem? Beleza? Estamos aqui no setor de vestuário, eu e a Marilane, a Marilane é nossa vendedora. Ela vai dar algumas dicas a respeito dos modelos de bermudas que a gente tem, hoje disponível no mercado, que a Voxico tem pra oferecer. E o diferencial pra quem tá procurando uma bermuda, tá começando a pedalar, ou é uma mulher que quer alguma coisa diferente. Então a gente vai mostrar alguns detalhes que a gente tem de diferente no mercado, tá? Vou passar a palavra pra ela. Tudo jóia? Ó, vamos falar aqui de uma bermuda, tá? Que a gente tá no mercado já faz um tempo, com essa marca. É uma bermuda que, de início, quem tem vergonha aí de estar usando essas bermudas mais agarradinhas, que mostram, né, que marcam um pouco o corpo, é uma bermuda casual, tá? Ela é uma bermuda de tactel e ela tem aí por dentro, né, o enchimento, o forro, né, pra você andar aí confortável, né, um forro antibactéria, ó, né, pra você não ficar aí, né, meio vergonhoso, né? Então é uma bermuda confortável e fácil pra você ir levar nesses pedais mais longe, fica bonito, né, fica bem vistoso e é uma opção aí pra você tá até usando pra sair, né, não só pra pedalar. Tem como você tá tirando, né, ele é avulso, ó, né, tem a opção de você tirar, né, tira o forro e tá com uma bermuda aí de passeio, ok? Legal, pedalar sem medo de ser feliz. Valeu!